Música 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 Vem, Romano! Vem, Vem, Vem. 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 Vem, Vem, Vem. 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 Vem, Vem, Vem. Vem, Vem. Vem, Vem, Vem. Vem, Vem. Vem, Vem. Vem, Vem, Vem. Vem, Vem. Vem, Vem, Vem. Vem, Vem. Vem, 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 Vem. Vem, Vem, Vem. Vem, Vem, Vem. Vem, Vem, Vem. Vem, Vem. Vem, Vem, Vem. Vem, Vem. Vem, Vem, Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, Vem, Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Obrigado. 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 Isso é um dos seus pegueis! Bem! Bem, Kevin! Aguantale! Muito bom! Grande! Muito bom! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Obrigado. 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 A gente levanta a cabeça e não vai escutar. Desde aquele dia me pedi que não ia levar a puster. Desde aquele dia me pedi que não ia levar a puster. E que não se rompia aí, aí no encosto. A gente levanta a cabeça e não vai levar a puster. A gente levanta a cabeça e não vai levar a puster. A gente levanta a cabeça e não vai levar a puster. A gente levanta a cabeça e não vai levar a puster. A gente levanta a cabeça e não vai levar a puster. Graças a Deus por aí! Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jirei! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vamos lá, vamos lá. Obrigado.